Então, pessoal, primeiramente, bom dia a todos que estão participando desse evento, né, sinto muito feliz e nervoso ao mesmo tempo, né, sempre, a cada apresentação, acaba batendo esse nervosismo, nunca me acostumei, eu acho que nunca vou acostumar, acho que no dia que eu perder esse nervosismo, essa sensação, né, de ansiedade de uma palestra, provavelmente eu vou parar de fazer isso, porque eu acho que vai ter perdido a graça. Hoje eu vou estar falando aqui sobre uma palestra um pouco lúdica, né, com o tema Catch Me Fear Can, é baseado num filme, né, não sei se vocês assistiram, pra quem não assistiu, super recomendo, e eu vou demonstrar algumas coisas, né, porque que eu vou utilizar esse filme aqui pra vocês entenderem, né, de forma lúdica, mas basicamente, tecnicamente falando, a minha apresentação, ela vai mostrar como que você pode utilizar o Adlasticsearch pra poder compor uma solução de reconhecimento facial. Por que eu falo compor? Porque, basicamente, você não consegue fazer um sistema de reconhecimento facial somente com a solução da Elasticsearch. Lógico, ela tem um papel muitíssimo importante nesse processo, né, durante a criação desse projeto de reconhecimento facial, e aí vocês vão entender o porquê do Catch Me Fear Can. Primeiramente, pra quem não me conhece, eu vou aqui me apresentar, meu nome é João Neto, atualmente atuo como engenheiro Elastic na Asper, sou Community Organizer da comunidade Elastic aqui de Goiânia desde 2019, sou pós-graduado na área de redes de computadoras e segurança de sistemas e tecnólogo, né, graduado ali na área de segurança de informação. Coloquei mais algumas informações sobre mim, né, coloquei até ali brincando o Full Stack Elastic Certified, né, porque eu consegui conquistar as três certificações da Elastic, foi, sei lá, uma das maiores conquistas, assim, que profissionais, eu acho muito bacana ali, tipo, reforçar isso. Sou certificado, né, em 27.02, focado na área de segurança, tenho certificação ITP3, sou Elastic Boot Contributor por dois anos, né, 2020 e agora, 2022 e 2021, e fui silver ali em 2020, quando foi o primeiro programa ali que teve, né, acho que foi o beta ali que eu achei bacana, já comecei a contribuir desde então. Então, basicamente, essas aí são as minhas principais, né, informações curriculares, né, vocês podem ver que eu tenho muito foco ali na parte de Elastic, né, é algo que eu gosto muito de estudar, gosto muito de trabalhar, acho que mais do que trabalho mesmo, Elastic, pra mim, assim, trabalhar com as soluções da Elastic, acaba sendo um hobby curto demais na conta, né, então sempre procuro especializar, trazer coisas diferentes, testar as coisas diferentes, por quê? Uma certa vez, durante um meetup, teve um, o rapaz que cedeu espaço pra gente fazer um meetup, ele chegou pra mim e perguntou, tipo, João, eu não entendo de Elastic, né, eu cedi o espaço pra vocês, porque eu achei uma iniciativa bacana, mas pra que eu posso utilizar Elastic no meu dia a dia? E aquilo ficou martelando na minha cabeça, aí depois de um tempo eu cheguei nele e falei, Cláudio, então, você pode utilizar Elastic praticamente pra tudo, aí ele, cara, como assim pra tudo? Eu falei, não, pra tudo, né, e aí eu sempre tento pensar em coisas foras da caixa, né, de onde que dá pra utilizar Elastic, já palestrei sobre sistema de gerenciamento de estacionamento utilizando Elastic também, como jogar Pac-Man dentro do Kibana, então é algo bem diferente, como criar uma Pokédex, né, pra poder ver informações de Pokémon utilizando Elastic, então sempre gosto de fazer muitos projetos fora da caixa, porque eu gosto que as pessoas tenham essa visibilidade, que Elastic, as soluções Elastic não são Elastic pra você fazer, não são soluções pra você fazer uma única coisa, são soluções abrangentes, que provavelmente ela não, pode ser que sim ou pode ser que não, pode ser que ela envolva todo o seu negócio, pode ser que ela faça parte de uma pequena parte, de uma média parte do seu negócio, então eu sempre gosto de trazer isso, né, tipo esse pensamento de que Elastic provavelmente em algum determinado momento ela pode sim ser útil pro seu negócio, e a gama de coisas que você pode fazer é imensa. Então vamos lá, por que que eu fiz essa palestra, né, por que que eu desenvolvi ela, qual que foi a minha motivação, tem até o link aqui do artigo, eu faço parte ali da parte de newsletter da Elastic, eu sempre fico recebendo as novas publicações que saem, artigos e tal, quem não for, recomendo se inscrever lá, e aí eu recebi um artigo uma vez chamado How to build a facial recognition system using Elasticsearch in Python, eu falei, caramba, tipo, Elasticsearch in Python, duas coisas que eu gosto pra caramba, e aí um sistema de reconhecimento facial, eu falei, cara, eu preciso ler esse artigo, por quê? Eu tinha começado a brincar há algum tempo atrás com um sistema de detecção facial, que era tipo assim, ah, existe uma face nessa imagem, beleza, eu cheguei nesse ponto. Quando eu tentei fazer alguma coisa de reconhecimento mesmo, de a partir do momento que você detecta a face e falar que aquela face é de alguém, cara, aí eu me travei todo, não consegui desenrolar, e eu acabei colocando o projeto na geladeira. E aí, na hora que eu vi esse artigo, eu falei, caramba, que legal, né, tirei o projeto da geladeira, fui ler o artigo, e aí vocês vão ver aqui, né, na hora que eu colocar em prática, o que que isso virou. Mas inicialmente, a motivação de eu retomar o estudo foi a partir desse artigo. Quem quiser ler, tá ali o QR Code, que vai te apontar pro artigo original, que me motivou. Super recomendo a leitura. Mas vamos lá. Reconhecimento facial. Basicamente, você tem três etapas pra um reconhecimento facial. A primeira é detecção do rosto, né, pra poder indicar se existe rosto humano em uma imagem. Que foi aquela primeira parte que eu falei que eu tinha feito. Então, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês. Isso daqui seria como se fosse uma imagem, se você tirasse um print aqui agora, é uma imagem. E aí, a primeira parte é detectar rosto. Tipo, nessa imagem aqui, existe um rosto? Sim, beleza. Você fez a primeira parte. Detectou que existe o rosto na imagem. A segunda parte, você tem que codar, codificar, né, aquele dado facial, numa representação digital, né, de uma forma que o computador consiga ler. Pessoal, desculpa aí pelas tosse, estão meio pizinho aqui da gripe. E depois, a terceira etapa, você vai ter que fazer uma correspondência facial. Que é o quê? Pegar aquela codificação que você fez daquela face que você reconheceu e verificar se ela condiz com alguma outra face que você já tenha reconhecido. Então, bem de forma bem macro mesmo, a parte de reconhecimento facial se resume nessas três etapas. Então, vamos lá. Essa parte de reconhecimento facial, como que ela foi feita? Ela foi, ela é feita utilizando, né, quando você coda ela, que seria essa segunda parte aqui do artigo, né, que é a codificação dos dados faciais, ela é feita utilizando um vetor dimensional de 128 posições que, na hora que reconhece aquela face, você vai converter isso nesse vetor, né. Então, após dedicar a imagem, é necessário fazer essa conversão. Porque, aí, a partir dessa conversão desse vetor é que a gente vai fazer a análise. E por que 128, né? O que que acontece? Lógico, eu não sou especialista em sistemas de reconhecimento facial, vou confessar que eu não criei nada do zero, né, então, assim, eu peguei uma biblioteca já existente, né, para reconhecimento facial, uma biblioteca chamada Delib, e essa biblioteca, ela utiliza esses vetores de 128 dimensões para poder fazer essa análise, né. Então, baseado nessa biblioteca, para Python, né, que foi a que eu fiz, né, é que vai ser utilizada no nosso rendizone, aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre como é que isso funciona na hora de jogar lá dentro do Elasticsearch. Quando eu pensava em reconhecimento facial, falava assim, pô, beleza, eu tenho uma imagem, lógico que eu sei que para poder fazer a comparação, eu tenho que jogar isso para uma forma que o computador entenderia. E ali tem uma expectativa e tem uma realidade. Essa foto minha é a original que eu utilizei para poder fazer a minha demo. minha demo não, minha prova de conceito, né, eu não gosto de utilizar a palavra da demo não, para quem já acompanha minhas palestras já sabe bem isso. E aí tem a expectativa, né, eu coloquei brincando, como é que eu imaginava que seria, né, tipo, beleza, eu vou pegar a imagem, vou jogar para o computador dele, vai ler isso, só que na realidade, né, ele converte essa minha face aqui, né, nesse array aqui de 128 posições, né. E aí vocês podem confiar que existem 128 números aqui dentro que fazem a correspondência dessa minha face, ok? Depois disso, eu preciso jogar isso para dentro do Elasticsearch de alguma forma. E aí o que acontece? Dentro dos tipos de dados que o Elastic possui, existe um tipo chamado dense vector, e aí você tem que utilizar esse tipo, né, chamado dense vector. E aí tem o DIMS, que seria os dimensões, você coloca 128, por quê? 128, relembrando, é a forma com que é convertido lá naquela biblioteca chamada Delib. Então, no Elasticsearch, obrigatoriamente, você vai ter que criar um mapping do seu índice, né, que ele vai ter ali um face encoding, que é o nome que eu coloquei daquele campo, que ele precisa ser do tipo dense vector e precisa ter 128 dimensões. E aí depois eu utilizei ali o campo face name, que é do tipo keyword, que a gente vai receber o nome da face que está registrado no meu sistema. Beleza? E aquelas motivações, né, eu peguei aquilo do artigo ali e pensei, será que eu consigo melhorar isso? Porque lá no artigo, depois vocês poderem ler, tem uma foto, né, com quatro pessoas, faz o reconhecimento da face daquelas quatro pessoas, quem é, bacana. E aí eu pensei, pô, será que eu consigo melhorar isso? E aqui eu trouxe algumas melhorias do que que eu fiz. O script, ele printava na tela o vetor, tipo assim, na hora que você colocava para gerar o vetor da face da pessoa, ele jogava aquilo num terminal. Aí eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de criar um documento de forma mais fácil. Então, quando eu gero uma imagem, eu consigo passar o nome da imagem, passo o parâmetro e o nome da pessoa e na hora que eu peço para poder gerar o vetor, ele já pega o vetor de dimensão de 128, mais o nome da pessoa e já cria um documento dentro do meu live que seja de maneira automatizada. Bacana. Segunda coisa, o script, ele só fazia análise de um arquivo por vez. O que eu fiz? Eu adicionei uma lista, então ele consegue monitorar uma lista ou um diretório ao ponto de ficar processando aquelas informações. Então, uma outra coisa que ele fazia o quê? Você colocava para rodar, ele só começava a te mostrar, mas não te falava o que ele estava processando. Então, eu adicionei uma rotina de o quê? Cara, eu vou processar a imagem tal agora. Ele abre aquela imagem, processa, valida se reconheceu a faça ou não e depois ele fecha. E por último, o script só lia imagens. Eu tinha que colocar imagens para ele poder fazer o reconhecimento e eu fiz o quê? Eu consegui adicionar a maneira que o script se torna interativo a partir do momento que ele começa a ler o webcam. Então, eu posso abrir a minha webcam e aí ele fica monitorando o tempo todo se reconhece a faça, se reconhecer a faça, ele manda, ele faz o registro, mas fala se deu match ou não com a faça daquela pessoa. Ok? Dando continuidade aqui, eu tive um sentimento. Cara, e se eu criasse uma solução? Beleza, eu consegui fazer isso funcionar, ficou bacana. E pô, e se eu criasse uma solução? E foi aonde eu tive a ideia de avançar naquele meu projeto que eu queria ter feito, mas eu acabei colocando na geladeira e agora estava funcionando. Que é o quê? Criar um sistema de detecção em tempo real mais notificação. O que eu fiz? Com aquele reconhecimento de faça que eu tinha feito com Python na época, eu acrescentei a parte do reconhecimento facial, e aí agora eu já consigo saber se aquela pessoa é quem ela disse através da imagem. Então, como é que seria o sistema de detecção? Um cenário prático, por exemplo. Coloco um sistema de monitoramento na minha residência, cadastro as pessoas que moram na minha residência, caso em determinado momento entre uma pessoa dentro da minha residência cuja pessoa não esteja cadastrada dentro desse meu sistema, eu recebo uma notificação. Seria mais ou menos algo nesse sentido. Reconheceu a faça, ele me manda um horário, ele me manda um timestamp para eu poder entender a hora que aquilo ocorreu. E aí eu consigo receber isso, por exemplo, no meu Telegram. De tipo, poxa, beleza, essa pessoa não foi reconhecida. E aí? Eu consigo tomar alguma ação em cima disso. Ou cadastro ela, ou ligo para a polícia se for o caso. Então eu tive essa ideia e coloquei isso em prática e ficou muito bacana. Qual era a esperança? Ganhar muitos dinheiros. Por quê? Vamos lá. Aí que entra a parte lúdica que eu falei dessa apresentação. Vocês entenderam tecnicamente a parte de reconhecimento social e tudo mais. E aqui, cara, quem não assistiu o filme, por favor, não leia a... Se bem que isso aqui está na sinopse, não tem problema. mas mute porque eu vou ter que fazer alguns spoilers aqui do filme. O que acontece? Durante o filme, o Frank, ele era um... Cara, é até ruim você elogiar um cara que fazia coisa errada, mas tudo bem. Peço desculpas, mas vou ter que fazer elogiar o cara aqui. O Frank, ele era um cara muito, muito bom engenheiro social. O que ele fazia? Ele conseguia passar por diversas... de diversas profissões, por exemplo, ele conseguia falar que ele era um piloto de avião, ele conseguia falar que ele era médico e todo mundo acreditava porque o cara, ele tinha um poder de persuasão tremendo e ele era um excelente mesmo, um excelente engenheiro social. E o que que acontece? Tinha uma agente do FBI que se chamava Carl que ele estava o tempo todo em busca desse cara. Por quê? Cara, ele cometia... O Frank cometia diversas fraudes ali e tal e o Carl estava no encalço dele. E aí, o que que acontece? Sempre como ele conseguia se passar por os papéis, ele conseguia acabar despistando o Carl do rastro dele. E aí, por que que seria interessante se o FBI, naquela época, tivesse um sistema de reconhecimento facial? Independente se o Frank, se o Frank falasse que ele era um piloto de avião, um motorista, um médico, etc., o sistema de reconhecimento facial ia conseguir saber que aquela pessoa é aquela pessoa. Então, o que que acontece? Aqui na capa do filme mostra o Carl correndo atrás do Frank. Então, ele não ia precisar ficar correndo. O que que ele ia precisar fazer? Pegar os lugares onde a gente tem as câmeras de segurança e ficar esperando até chegar a notificação. Tipo, opa, detectamos o Frank em tal lugar. E aí, ele conseguiria ir pra aquele lugar fazer um cerco e capturar o Frank de uma maneira bem rápida. O ruim que se fizesse isso não seria um noca-metragem, seria um curta-metragem ali o filme ia acabar em alguns minutos. Então, aqui, vou mostrar pra vocês na prática como que isso funciona, tá? Bora aqui pro meu terminal. Eu vou entrar aqui num sistema que eu criei. Vamos lá, aqui tá o programa. Vou colocar dentro da pasta. e aqui eu tenho algumas imagens, por exemplo, do Frank, tem um cara chamado Brasil Virtual, que é uma imagem que ele vai utilizar que não faz parte. E aí, o que que acontece? Esse Brasil Virtual aqui, ele é de um filme chamado Vips, As Verdades de um Mentiroso, alguma coisa assim. E é um caso que a gente teve parecido com esse do filme do Catch Me If Your Can, que era de um cara que ele se fazia se passar por quem ele não era. Ele também era um engenheiro social que as pessoas acreditavam que ele era alguém que realmente ele não era. Então, eu vou colocar aqui isso aqui pra executar e vocês vão entender. Vamos acompanhar aqui na saída sobre cada uma das faces. Então, por exemplo, o script tá rodando, pegou a primeira imagem, ele vai falar que essa imagem deu 0.96 de match, e aí ele vai processando as demais imagens e você pode ver que ele consegue falar que aquele cara tá batendo com o Frank ou não. Esse aqui é o brasileiro, essa face não foi reconhecida. E aí ele vai falando as próximas, olha, deu match com o Frank e tal, tudo mais. E aí o que acontece? Eu fiz a inserção, esse aqui é de alguns outros filmes também, lá do Django. Então, tá fazendo o processamento. E esse por último aqui é da Uli, que foi de um outro bloco que eu tava fazendo, de outra apresentação. E aí apareceu o estilo dela aqui também, que eu fiz um ao vivo com ela e funcionou bem bacana. E o que que acontece? Vocês podem ter visto que o quê? Eu peguei uma única imagem do Frank, no caso do Leonardo DiCaprio, e fiz o cadastro dela no meu sistema de reconhecimento facial. As próximas imagens, eu não cadastrei no meu sistema, eu cadastrei apenas uma. E essas outras imagens, eu faço o quê? Eu gero o vetor dimensional dela, e eu vou lá com aquele registro e comparo. cara, existe alguém que tem um score próximo, no caso aqui no algoritmo lá, ele faz acima de 0.93. Cadê aqui? Face detection. Cadê onde eu faço a query? Não é aqui. Auto recognize. Tá, 0.93 de score. E aí ele bate se o cara tem mais de 0.93% de score, de relevância, em cima daquele vetor dimensional. E aí ele fala pra mim, cara, se tiver massa, deu match com aquele cara que eu tô procurando. E aí ele fala que deu match com o Frank. Inclusive que tem uma imagem que tem o Frank e tem o Carl. E aí ele fala o seguinte, cara, uma face é que eu reconheci, tem duas faces da imagem, uma face eu reconheci, uma face é do Frank, da outra, eu não sei quem é. Então ele pega e faz o quê? Ele vai pegar e vai falar assim, uma face eu reconheci e a outra está desconhecida. E aí vocês podem ver que o quê? Tem foto dele no filme, do Catch Me Fear Can, tem foto do Leonardo DiCaprio quando ele fez Titanic, se ele tentasse fugir pelo navio, ele seria notificado também lá, o agente seria notificado que ele tava tentando fugir pelo navio. Tem foto dele com barba, dele mais velho, então vocês podem ver que dá match e quando não é ele, realmente, não dá match com ele. Então o sistema de reconhecimento funciona e funciona com uma precisão até bacana, né, pra poder fazer essas detecções, mesmo que a pessoa esteja um pouco diferente daquele sistema que foi cadastrado. Então essa mágica, vamos dizer assim, ela é feita através desse reconhecimento, dessa comparação com o Elasticsearch e através também daquele Delib, daquela biblioteca Delib que consegue gerar esse vetor dimensional pra mim, né, baseado naquela imagem que eu tô passando pra ele. Né, então isso seria a parte do reconhecimento. E agora eu vou mostrar também como que seria a parte do detectar uma pessoa e não detectar uma pessoa, tá? Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho pro canto aqui assim pra ficar melhor. Eu vou executar esse outro script aqui agora que vai ser dentro do Auto Recubinizer Face Detection que tá capturando no vídeo. Beleza. Eu tenho um vídeo aqui gravado e na hora que eu passar aqui vocês vão conseguir vê-lo. Deixa eu só ver se ele ficou no lugar certo. Auto... Vou ver se ele vai abrir no... Coloquei aqui pra executar. Cadê, cadê, cadê? 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 Vou deixar Rapaz, isso acontece quando está ao vivo, tá, gente? Vamos lá, tem que startar, vamos ver se ele está startando ou não. Deixa eu ver se com a MK vai funcionar. Pronto, Chico. Espera aí, gente, só um minuto. Aqui está executando o script, ele está reconhecendo a minha face. E aqui dentro do script eu passo a minha face, depois eu apresento a face de uma pessoa que não sou eu. Então o que acontece nesse momento? Ele fez o reconhecimento ali de quem era eu e de quem não era. O que acontece? Ele vai pegar e vai mandar essa notificação para o meu Telegram. Então vocês podem ver aqui durante o vídeo, eu não sei se conseguiu reproduzir bem. Durante o vídeo aparece o meu rosto e quando aparece um rosto que não é o meu, no caso aqui o Sérgio Malandro, ele aparece ali a foto dele e aí ele me gera um timestamp. Qual que seria a ideia disso daqui? Foi justamente aquele esquema que eu expliquei lá atrás um pouquinho da apresentação. E tipo, quando não for alguém cadastrado no meu sistema, eu quero receber essa notificação. Por exemplo, eu não estou em casa, viajando, alguma coisa assim. Então, daria para fazer alguma coisa nesse sentido. Então tem a parte do vídeo. Então deixa eu voltar aqui. Ok, agora vamos voltar aqui para a apresentação que foi feita aqui na prática. Então depois de tudo isso, como é que funcionaria? Provavelmente a UFBI iria me procurar, falando shoutout para me take my money, querendo comprar a versão. Então essa seria a minha expectativa. Infelizmente eles conseguiram capturar o cara lá, né? Mas é algo que realmente facilitaria e vocês podem ver que a gama de possibilidades que dá para se conseguir com isso é algo muito, muito grande. Inclusive, Leonardo DiCaprio, eu fiquei sabendo que ele está assistindo a Elastic Community Conference. Ele até mandou essa foto aqui dele. Mas vamos lá, ainda não acabou. Eu acho que ainda tenho mais um pouquinho de tempo aqui. Se eu não tiver, Priscila, me avise. Mas eu quis gravar um, colocar um bônus aqui, porque foi algo que eu tinha prometido para a Uli. Que ela tinha falado, tipo, você precisa falar mais sobre essa apresentação e tal. E aí o que acontece? Eu curto muito fazer coisas diferentes, então eu decidi adicionar um bônus em cima desse conteúdo. Eu tinha feito essa palestra lá no TDC, mas para não deixar as pessoas que assistiram lá no TDC vendo a mesma palestra, eu coloquei um bônus aqui, que ficou muito legal também, modéstia à parte. Que é o quê? Além do sistema de reconhecimento facial daquela forma para fazer um alerta, o que mais que eu criei? Eu criei um sistema de controle de ponto. Como é que funciona isso? Eu não vou falar que eu tive essa ideia, porque durante o evento que eu estava lá no TDC, teve um participante, eu não lembro o nome da pessoa agora, até te peço desculpas por não ter lembrado, mas caso você esteja participando aqui desse evento novamente, muito obrigado pela dica, que seria criar um sistema de controle de ponto. Então vamos lá. Além de fazer aquele algoritmo de detecção em tempo real, o que que acontece? Em tempos de pandemia, os controles biométricos, a pessoa tem que ir lá e ficar colocando o dedo naqueles coletores. Cara, beleza, a pessoa pode colocar, desinfectar a mão e tal, mas a gente tem que pensar em algumas formas ainda mais seguras, que seria o quê? Por exemplo, reconhecimento facial, onde o cara não vai ter que tocar em nada. Simplesmente teria um webcam ali, que teria monitorando em tempo real, e na hora que a pessoa aparece, reconhece que ela faça daquele funcionário e aí registra o ponto dela. E aí, vamos ver aqui na prática como é que funcionaria isso também. Deixa eu voltar aqui, vamos lá para o meu sistema. Antes, deixa eu só deletar tudo aqui. Como é que funciona aqui? Eu tenho um sisteminha, lógico, tem que melhorar muito ainda, isso aqui está apenas um protótipo, né? Estou aberto aí para parcerias para melhorar isso. E aí, o que acontece? Aqui, por enquanto, não tem um ponto registrado. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em registrar o ponto. Ele vai abrir o webcam. Essa tem que contar com a qualidade bem inferior, que é a qualidade da webcam do notebook, mas eu vou chegar aqui próximo. Beleza, tirei uma foto. Falou que a imagem foi enviada e que o ponto foi registrado. Quando eu voltar aqui para o meu sistema de ponto, vocês podem ver que agora já apareceu que foi registrado o novo ponto, do João Neto, tal hora. Se eu vier aqui e pedir para poder registrar novamente, ele não vai registrar o novo ponto. Por quê? Eu até coloquei isso para poder fazer uma validação. Se a gente voltar aqui no meu terminal, ele reconheceu a minha face, ponto registrado do João Neto e tal. Só que se eu tentar isso no intervalo de 10 minutos, ele vai falar, cara, não vou registrar o ponto do João, porque eu já registrei isso em menos de 10 minutos. Eu usei esse exemplo de 10 minutos, porque era na empresa onde eu trabalhava, no coletor biométrico, ele não aceitava você registrar pontos em intervalos menor que 10 minutos. Eu não sei se isso é letra parista, como é que funciona, mas eu inseri essa validação. E olha só que legal. Por exemplo, eu registrei aqui do João, e eu vou registrar aqui um novo ponto. Quer ver? Vamos lá. De um outro funcionário, que esse aqui é um funcionário do mês, do ano, da década, de todos os momentos. Veja só um minutinho aqui. Que é o funcionário do meu coração, que é um funcionário chamado Arthur. Vou tirar uma fotinha dele aqui. Ele falou que foi tirada a foto. Eu vou voltar aqui. E aí ele fala que... Vamos lá. Beleza. Registrou o ponto do Arthur também, aqui às 11h58 horas. Então, basicamente, esse daqui eu fiz um sistema web, tá? Que funciona através da webcam. Você pode utilizar a webcam do seu notebook para poder fazer o registro. E funciona bacana pra caramba. Aqui eu vou limpar novamente os dados, né? Na hora que eu volto aqui, já não tem mais nenhum ponto. E aí teria uma outra opção de fazer esse registro, que seria, né? Ao invés do vídeo que eu usei naquela hora, que eu posso usar uma webcam. Alguém vai falar que eu tenho uso? Não. Beleza. Então, usando ali a webcam, vocês podem ver que foi criado o ponto, só que aqui agora ele está reconhecendo, né? Você pode ver que está pipocando um monte de coisa aqui, falando que a cada 10 minutos. Como é que seria isso dentro de uma empresa? Você deixaria isso em algum lugar mais restrito, e aí a pessoa passaria por ali o funcionário, mostraria o rosto, tiraria a foto, enviaria. Vocês podem ver aqui que foi registrado o ponto da pessoa, né? Eu vou fazer aquele mesmo esquema, vou voltar aqui, vou colocar o webcam, e vocês podem acompanhar aqui, que vai aparecer a fotinha do Arthur, vai falar que registrou o ponto dele também em algum momento. Então, registrou o ponto do Arthur, passou ali bem rapidinho, mas se eu voltar aqui, fala que o ponto do Arthur também vai registrar. Eu vou encerrar aqui, vou limpar novamente os meus documentos. E, por enquanto a gente não vai ter dúvida, depois a gente vai ter um momento para isso, mas eu gostaria de fazer os meus agradecimentos aqui à Elastic e à Asper, a Asper por ter disponibilizado esse tempo aí, tem investido muito no meu crescimento profissional, e a Elastic também, é uma empresa tão fantástica, pelas pessoas envolvidas que estão fazendo esse evento acontecer, agradeço a todos aí, e caso alguém tenha alguma, a dúvida a gente vai responder posteriormente, mas caso alguém queira trocar alguma ideia comigo, tem ali meu e-mail, meu Telegram, e meu LinkedIn e Skype. Confesso que, Telegram, eu estou mais ativo no Telegram, e também no LinkedIn, são as duas partes que eu estou mais acessível. Então, se você quiser tirar um print ali, salvar meus contatos, a gente pode amadurecer essas ideias aí, pensar em planos mirabolantes, pensar, sei lá, igual o pique e o cérebro, como é que a gente vai tentar dominar o mundo usando Elastic. Agradeço a todos aí. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Obrigado.